Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar E quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo e brunhando Mais um carnaval Antes de me despedir eu Deixo ao sumista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir eu Deixo ao sumista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo e brunhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo ao sumista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir eu Deixo ao sumista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Olá, galera do Cordas e Músicas Estamos aqui hoje com uma música lindíssima É um samba super conhecido aqui no nosso Brasil Que é Não Deixe o Samba Morrer E eu vim ensinar pra vocês como que nós podemos fazer pra cantar ela Da melhor maneira possível Estamos fazendo na versão da Alcione No tom que a Alcione canta E nós temos aqui Aqui embaixo A cifra disponibilizada pra você Temos também a trilha Então Não deixem de baixar Tá legal? Então vamos começar? É o seguinte Essa música Primeiro de tudo que o samba A gente precisa ter uma malha molência Tá na veia O samba Essa coisa carioca da gema Tá com a gente Então a gente precisa ter Esse swing Essa coisa gostosa que o samba traz pra gente Tá legal? Nessa música a gente trabalha bastante Os graves Os graves tem que ficar ali bem bonitos A gente também trabalha um salto bem bacana pro agudo Mas no todo é uma música que ela requer sentimento Tá bacana? Ela requer sentimento E isso eu tenho certeza que vocês de casa tem de sobra Você com certeza sente tudo isso que eu daqui consigo sentir Que os meus amigos sentem na hora que tocam um sambinha Na hora que vem uma música brasileira pra gente Tá legal? Então vamos começar? Vamos começar com Essa trilha que tá aqui embaixo Tá legal? Vamos lá A gente já começa atacando Ok? A introdução são duas vezes Olha, repetindo Agora Vamos lá Eu preciso movimentar o meu corpo Pra eu entender o que eu tô fazendo Olha, se eu faço esse movimento Eu entendo exatamente o que a minha voz tá fazendo Olha Quando Ela cresce, né? Minha voz reverbera aqui na frente Então olha, ela tá crescendo Eu tô colocando o ar Tá legal? Ó Quando E o ar Ele tá ficando preso aqui Dentro da minha boca Tá legal? Quando Eu não puder pisar mais na avenida Olha o grave Avenida Esse grave Eu não posso trazer ele daqui de baixo Tá? Porque senão ele vai ficar Avenida Fica agarrado Então eu tenho que trazer ele daqui de trás Tá ok? Mas na avenida Pra ele ficar mais limpo Pra ficar um som mais aconchegante Ok? Quando As minhas pernas Não puderem Aguentar Aguentar Aquela linha reta Aguentar Né? Eu desci um degrauzinho Ok? Aí Livar Meu corpo Junto Com Meu Samba Olha a malemolência O meu anel De Bamba Entrego A quem Mereça Usar E Quando Aí a gente Pergunta Quando Eu não puder Pisar Mais na avenida A gente espera Que isso nunca aconteça Né? Porque um Sambi é muito bom Quando As minhas pernas Não puderem Aguentar Tá? Desci o degrauzinho Ah Livar Meu corpo Junto Com o meu Samba O meu anel De Bamba Entrego A quem Mereça Usar Tá? E suavizando Sempre suavizando Porque A graça Do samba É essa Né? Ok? Então vamos Focar Então vamos focar Bastante No grave Tá bem? Porque se Trouxer Daqui De baixo Vai agarrar Tá bom? Vai agarrar Aqui a voz Ó E não é isso Que a gente quer Né? A gente quer Uma excelência Né? Entrego A vogal A bem aberta A E eu desci o degrauzinho A Você treina Isso em casa A Ok? Vamos lá Quando eu não puder Pisar mais na avenida Quando as minhas pernas Não puderem aguentar Levar meu corpo Junto com meu samba O meu chapéu De bamba O anel Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar Eu vou ficar No meio do povo espiando A minha escola Perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes Nessa parte A gente tem que tomar muito cuidado Pra não deixar muito falada A música Mais um carnaval A gente não pode deixar muito falado Bota uma melodia Bota um swing Né? Eu vou ficar No meio do povo espiando A minha escola Perdendo ou ganhando Mais um carnaval Vamos florear a música Antes de me despedir Deixo ao sambista Mais novo O meu pedido Final Nessa parte A gente sobe O primeiro final A gente sobe O meu pedido Final E o segundo A gente desce Antes de me despedir Antes de me despedir Deixo ao sambista Mais novo O meu pedido O meu pedido Agora 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 Chegou a parte do refrão Tá legal? Então a gente vai Não deixe o samba Morrer Voz mista A gente explora Bastante essa região Morrer Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba Ó A linha De samba Pra gente Sambar Não deixe o samba Morrer Eu sempre penso Numa escadinha Vocês estão percebendo? Morrer Estão me subindo Não deixe o samba Acabar O morro Foi feito de samba De samba Pra gente Sambar O morro Foi feito de samba Samba Pra gente Sambar O morro Foi feito De samba A gente pode brincar Tá bom? De samba Pra gente Samba Samba Tá legal? Ó Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Essa música é uma canção maravilhosa É uma coisa que mexe com a nossa alma Que mexe com o nosso coração Que faz pulsar Então eu espero que vocês gostem bastante dessa aula Qualquer dúvida que vocês tenham Deixem o comentário aqui embaixo Tá legal? Porque eu vou responder com o maior prazer pra todos vocês Tá bem? Um grande beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau